Choyong Sool, o fundador do Apekido, nasceu em 1904 na província de Chungyeon, na Coreia. Sua educação inicial não está bem documentada, mas sabe-se que ele deixou a Coreia em uma idade jovem e viajou para o Japão, onde estudou artes marciais. Ele se tornou discípulo de Takeda Sokaku, o mestre de Daito Ryu Aiki Jujutsu, juntamente com Moriyo Ishiba, que mais tarde estabeleceria o Aikido. Sendo coreano, Choyong enfrentou restrições no ensino de artes marciais japonesas estrangeiros naquela época. Consequentemente, há registros escritos limitados sobre o tempo de Choyong na escola de Takeda Sokaku, e a maioria das informações sobre esse período foi transmitida por tradição oral. Durante uma entrevista em Nova Iorque em 1980, um dos primeiros discípulos de Choy, Chin Ucha, afirmou que Choyong foi adotado aos 11 anos por Takeda, que lhe deu o nome japonês Yoshida Zhao. No entanto, é mais provável que Choyong tenha sido selecionado como servo de Takeda em uma idade muito jovem e permaneceu nessa função até a morte de seu mestre. Aparentemente, as habilidades físicas e técnicas excepcionais de Choyong impressionaram Takeda Sokaku a ponto de ignorar as regulamentações restritivas e aceitar Choyong como um estudante irregular. Sabe-se que Moriyo Ishiba, o fundador do Aikido, se referia a Choyong como um dos mais velhos do Daito Ryu Aiki Jujutsu. As tensões entre coreanos e japoneses durante o período da ocupação do Japão na Coreia provavelmente levaram à exclusão de nomes coreanos da lista de alunos de Takeda. Após a morte de Takeda Sokaku e depois de ter vivido no Japão por 30 anos, Choyong Sool decidiu deixar a família de seu mestre e retornar à Coreia. Ele começou a ensinar sua versão do que havia aprendido com Takeda Sokaku, incorporando uma forte componente das artes marciais tradicionais coreanas e o nome ou de Aikido. Inicialmente, Choy começou chamando-o de Daito Ryu U Suol, que significa Daito Ryu Aiki Jujutsu em coreano. O Aikido passou por um período de adaptação, durante o qual recebeu vários nomes como Yukon Su, U Suol, Koshimu Du Ibi Suol, até que Choy finalmente adotou o nome Aikido em 1958. Choyong Sool faleceu em 15 de junho de 1986, em Busan, Coreia do Sul. Ele deixou para trás um legado duradouro como fundador do Aikido e uma figura influente no desenvolvimento das artes marciais coreanas. Em relação à vida pessoal de Choyong Sool, há informações limitadas disponíveis. Não se sabe se ele era casado durante seu tempo no Japão ou se tinha filhos. O foco e as contribuições de Choy eram principalmente no campo das artes marciais, e detalhes sobre sua riqueza ou situação financeira não são amplamente documentados. E aí E aí